O Cine Fácil Empregador permite cadastrar vagas, selecionar candidatos, realizar entrevistas e até pesquisar currículos cadastrados e informar sobre processos seletivos. A nova ferramenta foi criada para modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. O aplicativo Cine 2.0 também foi reformulado para melhor atender aos usuários. Em um ano de funcionamento, mais de um milhão de trabalhadores já utilizaram esta ferramenta para fazer buscas por vagas. Cerca de 500 mil pessoas foram encaminhadas para entrevistas. Essas plataformas já existiam, nós estamos apenas atualizando elas, trazendo novas funcionalidades. Essa versão do Cine Fácil, ela tem como conceito trazer mais as empresas para o oferecimento das vagas de emprego, as oportunidades para aqueles que já estavam cadastrados ou que desejam se cadastrar, procurando uma oportunidade ou melhorar a posição que hoje ocupam, galgando um novo salário, um novo emprego. O Ministério do Trabalho também anunciou mais vagas na Escola do Trabalhador, plataforma digital de ensino à distância. A escola vai oferecer 10 novos cursos a partir de junho e 50 até o fim de 2018. As aulas são gratuitas e podem ser acessadas de qualquer computador. O sistema antifraude implantado pelo Ministério do Trabalho em 2016 também está sendo aperfeiçoado. A ferramenta faz a integração entre bases de dados do Ministério do Trabalho, Caixa Econômica e Receita Federal e já possibilitou uma economia de mais de um bilhão de reais aos cofres públicos. Agora nós estamos em parceria com a Dataprev. A Dataprev foi contratada pelo Ministério para desenvolver as novas trilhas e dar manutenção nas trilhas que existem. Esse número não é novo, é um número que vem evoluindo desde dezembro de 2016, quando foi lançada essa plataforma no Ministério do Trabalho. E estamos trabalhando muito forte junto com a Polícia Federal para coibir essas fraudes e assim deixar de perder esse recurso para as quadrilhas organizadas.